Oi aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora, não saia daí. Envie a tua sugestão de pauta para saudemais.tv.com.br. Vamos conversar com a Luciana Saavedra sobre cuidados paliativos. Luciana Saavedra é médica especialista em geriatria clínica e preventiva, cuidados aos pacientes com dor e cuidados paliativos, pesquisa e intervenção em luto. Também é mestre em saúde coletiva pela UBRA, médica de família e de comunidades, é coordenadora do Serviço de Dor e Cuidados Paliativos e preceptora da residência do Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre. Segundo o Atlas Global de Cuidados Paliativos da Organização Mundial da Saúde, o Brasil teve um crescimento em serviços de cuidados paliativos no país. Estima-se que 1 milhão e 600 mil brasileiros necessitem de cuidados a cada ano. O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros com maior concentração de cuidados paliativos, tendo Porto Alegre como um dos centros de referência. Luciana, tudo bem? Vamos para quem não está habituado com esse conceito. O que são cuidados paliativos e o que não são cuidados paliativos? Bem-vinda. Oi. Então, na verdade, assim, cuidados paliativos, que é uma coisa que muitas vezes confunde com o processo de terminalidade e que, na verdade, não é. Então, desde 2002, a Organização Mundial da Saúde define que cuidados paliativos é quando a gente tem uma doença crônica incurável, uma doença que não vai ter cura, mas que não necessariamente esse paciente está perto de um processo de fim de vida. E a gente cuida, na verdade, do paciente e dos familiares. E uma coisa muito importante é que a gente trabalha na prevenção e controle de sintomas e a nossa prioridade é melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Sim. O cuidado paliativo, ele exclui o cuidado tradicional? Ele é paralelo? Como é que... O que caracteriza, assim, na prática? Ou ele pode vir de muitas maneiras? Conta aí para a gente, assim, como é que é a tua expertise. Na verdade, ele não exclui. Então, cuidados paliativos, o ideal é que ele inicie junto com o cuidado tradicional, com a medicina tradicional. Então, por exemplo, um paciente oncológico, um paciente oncológico, quando ele tem o diagnóstico, ele já pode começar o acompanhamento oncológico junto com cuidados paliativos. O oncologista vai se fixar muito mais na questão do tratamento do câncer e o cuidado paliativo se fixa na questão de controle de sintomas e qualidade de vida do paciente. Então, não é uma exclusão, na verdade, é um tratamento complementar. Sim. Quais funções, ocupações, profissões, elas estão, elas vêm junto ao cuidado tradicional e são propriamente parte ou seriam, por exemplo, do cuidado paliativo? Uma coisa muito importante, porque o cuidado paliativo, a gente fala que a gente faz em equipe, né? Então, não é um médico sozinho que consegue fazer o cuidado paliativo por causa da inúmeras dimensões de cuidado que tem. Então, a gente normalmente trabalha em equipe multidisciplinar. Então, a gente trabalha junto com a enfermagem, com a psicologia, assistência social, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, né? Então, eu consigo ter no meu serviço uma equipe multidisciplinar. E como é que os cuidados paliativos podem ser, assim, acessados em diferentes contextos, em hospitais, em casa, em instituições de longa permanência? Bom, eles estão e podem estar em todos esses espaços. Sim, na verdade, cuidados paliativos, a gente consegue fazer tanto a nível hospitalar quanto a nível ambulatorial, inclusive no domicílio, né? Normalmente, a gente trabalha em parceria com o médico que é o assistente da doença que o paciente tem. E a gente faz esse acompanhamento junto e pode ser feito em qualquer local, né? Não necessariamente, então, só no hospital, que muitas vezes a gente acha que é um cuidado mais para nível hospitalar. Sim. Quando é que os cuidados paliativos começaram a ser caracterizados como os tais? Porque, evidentemente, que em alguma medida sempre existiu. Mas foi entendido como, ou não sei se poderia chamar assim, uma ciência específica, uma ocupação específica. Como é que é a evolução dessa função? Na verdade, a gente fala em cuidados paliativos que a gente tem uma mãe, que é a Cicely Saunders, que ela lá em Londres, né? Lá em 1968, ela começa, ela cria essa forma de cuidado, que é o cuidado dos paliativos. Porque a medicina era muito voltada para a questão da doença, e aí ela acha que precisa ter um olhar não só para a doença, mas um olhar para o paciente e para a família, né? E principalmente para a questão de controles de sintomas e da dor. Então, a partir de 1968, ela passa a divulgar o cuidado dos paliativos, né? E que vem sendo reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. A gente tem, em 2002, a última definição de cuidados paliativos. Sim. Lucena, além desse manejo da dor e da melhor qualidade de vida, como é que os cuidados paliativos podem fazer bem, né? De que forma eles fazem bem ao paciente? A gente sabe, né, por conceito, mas assim, como é que tu definiria os diferentes bens que o paciente pode acessar? Na verdade, assim, a gente, justamente para promover essa questão do bem-estar, a gente trabalha cuidando das quatro dimensões do paciente, né? E dos familiares. Então, tem a questão do controle de sintomas físicos, que é muito importante, né? E tem que ser... A gente fala que é uma urgência, né? Que a gente resolva em cerca de 24 horas, controle de dor, de espinéia, náuseas e vômitos. Por exemplo, sintomas clínicos. Mas também a gente tem que focar nas outras três dimensões. Então, é importante que a gente pense no psicológico desse paciente, na questão espiritual, do paciente a espiritualidade é muito importante, e na questão social. Como é que é o meio dessa pessoa, onde essa pessoa vive? E aí a gente tenta ver aonde que está o verdadeiro sofrimento, que muitas vezes não é no sintoma físico o maior sofrimento do paciente. pode estar relacionado a questões psicológicas, sociais ou até espiritual. Que muitas vezes a medicina mais tradicional acaba não abordando, focando muito mais na questão da doença. E, a partir disso, em equipe, a gente vai criar um plano terapêutico para cada paciente. Porque isso é muito individual, essa questão do qual é o sofrimento e qual é a forma que nós vamos abordar. E aí também entram os familiares, né? Porque existe um papel da comunicação dessa equipe multidisciplinar de cuidados paliativos para também ser uma equipe... O paciente não é o único beneficiado. Os familiares também, em casos de muitas doenças, as doenças de alguns pacientes podem alterar as dinâmicas da família, né? Então, como é que você enxerga isso? Exatamente. Quando a gente tem uma pessoa doente na família, não adoece só a pessoa doente. Adoece toda a família como um todo. Porque, a partir do momento que surge uma doença crônica e incurável, aquela família, como até então existia, ela deixa de existir e se forma uma nova configuração. Porque, às vezes, a pessoa que adoece é o provedor da casa, ou é a mãe que organiza tudo, é o filho que muda toda a dinâmica familiar. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar da família. Então, a gente tem que ter um olhar muito especial para essa família, para o adoecimento que essa família vai ter junto, e focar em cuidar dela também. Porque, muitas vezes, a gente se centra só no paciente e esquece em todo o resto. Então, uma coisa muito comum em cuidados paliativos é, nos primeiros contatos, a gente chamar a família ou as pessoas que são importantes para esse paciente e fazer uma reunião que a gente chama de reunião familiar. E aí, nessa reunião, a gente entende como é que é um mecanismo, como é que funciona aquela família, o que é importante para aquela família. Porque a gente sempre vai perguntar para aquela família o que é importante no cuidado do paciente e também para o paciente, o que é importante no cuidado da família. Porque, muitas vezes, o que está causando maior sofrimento no paciente é a preocupação que ele tem com a família. Exato. Citaste inicialmente pacientes oncológicos, mas poderias também nos dar outros exemplos de doenças e que, comumente, é recomendado também ou é orientado o cuidado paliativo? Hoje em dia, por exemplo, no Conceição, a gente faz cuidados paliativos em medicina fetal, começa fazendo em medicina fetal, onde a gente tem gestantes que estão gestando bebês que vão ter algumas doenças que são incuráveis. Então, a gente já começa o acompanhamento desde a gestação dessas mães. A gente faz o acompanhamento de pacientes que estão nas UTIs neonatais, UTIs pediátricas e das UTIs adultas. Então, a gente faz o acompanhamento, porque qualquer paciente que está na UTI é um caso de uma doença grave. A gente faz o acompanhamento, então, de pacientes que têm pneumopatas crônicos, insuficiências cardíacas avançadas, cirroses hepáticas avançadas. Então, na verdade, não foca só na oncologia. O cuidado paliativo começa com pacientes oncológicos, mas hoje em dia a gente vê, e a Organização Mundial da Saúde, desde 2018, preconiza que as doenças não oncológicas também precisam desse acompanhamento. Está bem, a gente está recebendo a Luciana Saavedra e o Saúde Mais logo volta. a gente já vem conversar mais sobre cuidados paliativos. Saúde Mais de volta e continuamos a conversar sobre cuidados paliativos com a especialista em medicina de família e comunidades e coordenadora do Serviço de Dor e Cuidados Paliativos do Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre. Luciana Saavedra. Luciana, então, um dia a dia típico ali no hospital, com essa equipe de cuidados paliativos, como é que funciona? Pode citar exemplos, assim, de o que está permeando a tua rotina? Então, normalmente, a gente faz três tipos de acompanhamento. Então, a gente tem pacientes que estão internados, pacientes que a gente tem em leito de internação, mas a gente também faz acompanhamento ambulatorial, onde as equipes encaminham para a gente e a gente atende no consultório, então, esses pacientes. E a gente também faz um trabalho de consultoria, onde as outras equipes pedem ajuda para a gente em casos difíceis, casos que eles estão com dificuldade, e a gente acompanha essas equipes e auxilia eles no cuidado dos pacientes e das famílias. Luciana, inicialmente, eu pedi para tu definires o que eram cuidados paliativos, que muita gente pode nem saber que existem. Então, num hospital, como é que esse manejo é feito? Vocês apresentam esse tipo de alternativa para as pessoas? Como é que, assim, quem não sabe que pode acessar cuidados paliativos, como é que fica sabendo? Então, normalmente, a gente trabalha muito forte com o trabalho de educação, educação até dos colegas profissionais, e no hospital, ou os colegas podem pedir ajuda, que já estão acostumados com a gente, ou o próprio paciente pode solicitar. Inclusive, eu tenho um consultório, onde muitas vezes esses pacientes são encaminhados, e tem muitos pacientes hoje em dia, até pela questão da mídia estar divulgando muito, que eles veem, sem indicação do profissional, procurar o acompanhamento dos cuidados paliativos. Como é que é a formação, a qualificação profissional, desse profissional que, como tu já definiu, ele vem de diversas áreas? Então, hoje em dia, a gente tem residência, na parte médica, a gente tem residência médica em cuidados paliativos, e alguns médicos que já tinham experiência antes, que já trabalhavam, e que há muito tempo, eles podem fazer prova de titulação. Nas outras especialidades, a gente tem prova de titulação também, na enfermagem, a enfermagem também faz a questão de residência, mas as outras áreas da saúde, elas têm especializações em cuidados paliativos. Agora, no Conceição, a gente está para abrir o ano que vem, a primeira residência multiprofissional de cuidados paliativos, que daí vai abranger as outras áreas também, que a gente vai ter para assistência social, para nutrição, psicologia, enfermagem, fonoaudiologia, então a gente vai ter também. Mas os outros profissionais da saúde não precisam fazer a residência, o médico hoje em dia precisa fazer a residência para a área de atuação. Bom, como esse cuidado também se estende à família, também nos disseste que realmente não é, o cuidado paliativo não é um cuidado para pacientes terminais, mas e quando é? Como é que a gente lida? A gente, em alguns momentos, alguns pacientes estão, de fato, terminais, têm consciência disso, então é um assunto difícil de manejar, a gente é muito difícil, até eu tive que fazer essa pergunta, a gente às vezes não sabe exatamente qual é a palavra usar, mas enfim, como é que vocês trabalham com isso? com essa finitude que é da nossa vida. Por isso que o ideal é que o contato seja cada vez mais precoce para a gente trabalhar esse assunto. Então, hoje em dia, os pacientes são encaminhados para a gente bem precocemente. Então, já nas primeiras consultas, quando não está num processo de finitude, a gente já começa a conversar sobre o que dá sentido para a vida dessa pessoa, até onde tem sentido ela viver, o que é importante. E a partir dessa conversa sobre o que tem sentido na nossa vida, a gente vai construindo como é que vai ser o processo de fim de vida desse paciente. Então, normalmente, quando a gente chega perto nas últimas semanas de vida, a gente já, e seria o ideal, a gente já conhece o paciente, já conhece a família, e a gente já foi organizando durante todo esse processo do que seria importante. Então, quem seriam as pessoas que estariam importantes perto? Quais seriam os sintomas que a gente gostaria de... que estivessem bem controlados? Onde gostaria de falecer? Se no hospital ou em casa? O processo de luto entra... Tudo isso a gente já é conversado durante esse processo. Por isso que é a importância da questão do encaminhamento precoce. Porque quando eu comecei a fazer cuidados paliativos, que há muitos anos atrás, os pacientes chegavam para a gente nas 48 horas finais de vida. E aí fica muito complicado, não que a gente não consiga fazer, mas é muito mais difícil, eu, nas últimas 48 horas de vida, conhecer essa família, ver o que tem sentido, o que é importante para esse paciente, e proporcionar um processo tranquilo no final de vida. Eu falo tranquilo, mas não sem sofrimento. Porque qualquer processo de fim de vida é um processo que envolve muito sofrimento. Falando de uma forma racional, é uma coisa que a gente está vivenciando. Inclusive vocês mesmos são técnicos, são da área da saúde, da área da ciência, mas também precisam lidar com emoções. Então eu acho que isso também é... se fala muito cuidar de quem cuida. Eu acho que vocês também precisam disso, precisam de muito cuidado. Exatamente, porque assim, por mais tranquilo que seja o processo, o paciente está sofrendo, porque não gostaria de deixar a família, a família está em sofrimento, porque está perdendo alguém, que é muito importante, mas os profissionais da saúde, eles também vivenciam essa questão do sofrimento. E por isso que é importante, você falou da questão do cuidando de quem cuida, que a gente em cuidados paliativos defende muito. Então a gente, lá no nosso serviço, a gente tenta ter espaços de conversa, espaços de abraço, espaços que a gente fala de lúdicos, para a gente conversar sobre o nosso sentimento, a gente saber os nossos limites, para que esse sofrimento, a gente entenda que esse sofrimento, ele é ali do hospital, mas não é um... ou do processo, não é um sofrimento que eu vou levar para a minha casa, senão a gente acaba adoecendo junto. Sim, além desse manejo dessas emoções, quais são os desafios mais comuns que os profissionais de cuidados paliativos enfrentam? Acho que a questão dos desafios, muitas vezes, que a gente vê, às vezes até de reconhecimento dos outros colegas profissionais de saúde. Como é que funciona isso? Tem que desmistificar para os outros profissionais nesse sentido. Tanto é que... Que todo mundo pode trabalhar junto. Exatamente. Que vem melhorando muito esse processo. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não, como profissional da saúde, não reconhece como sofrimento algo que, na verdade, é sofrimento. E os profissionais da saúde muitas vezes veem a questão do processo de morte e isso é algo que vem de formação de faculdade como algo comum, um fracasso. Então, isso provoca sofrimento. Então, muitas vezes, o que acontece é que os pacientes não são encaminhados para a gente precocemente como deveriam, porque os profissionais da saúde têm um certo preconceito com a questão da morte, dos cuidados paliativos. E aí acaba não sabendo conversar com o paciente ou até a questão do momento de indicar. E isso é uma coisa que provoca bastante desconforto, às vezes, no nosso trabalho. Essa questão. Porque quando eu vou ver uma família, normalmente que a família é encaminhada, a primeira coisa que eu faço é explicar o que é cuidados paliativos. E quando a gente explica realmente o que é e todo esse cuidado que a gente faz, não teve até hoje uma família que disse não. Ao contrário. Todas as famílias dizem, eu quero, eu preciso disso. Mas a gente está todo dia trabalhando com a questão de educação para que os outros colegas profissionais também reconheçam essa importância desse cuidado e consigam conversar com o seu paciente sobre a possibilidade do tratamento não funcionar. Sim, e dessa interconexão entre as áreas para um médico também poder encaminhar, ter a consciência de que ele pode encaminhar um paciente não só para o seu tratamento convencional, mas também encaminhar para um profissional que trabalhe paralelamente. Sim, exatamente. E, Luciana, eu não sei se, por ética, você pode compartilhar algum tipo de caso que você tenha lidado? Sim, algo que tenha mexido contigo que possa servir de aprendizado para a gente? Vocês ficam à vontade, não ficam bem à vontade para compartilhar algum caso da vida real. Na verdade, em termos de mexer, é difícil porque a gente não se mobilizar com vários casos. Até porque quanto mais precoce eu começo o acompanhamento dessa família, desse paciente, como eu disse, a gente conhece a família, a gente faz reuniões, os pacientes muitas vezes contam para a gente coisas que não contaram para outras pessoas. Então, a gente acaba se vinculando muito com esses pacientes. Então, quanto mais longo é o processo de acompanhamento, muito maior a questão do vínculo. E aí, com certeza, os casos acabam mexendo muito com a gente. Então, a gente recentemente teve um paciente jovem, porque a gente pensa em cuidados paliativos para pessoas mais idosas. Então, recentemente, a gente teve um paciente jovem no serviço, que a gente acompanhou durante muito tempo, intensamente. Foi um processo demorado. E ele se sentia muito bem cuidado pela equipe. Mas, claro, que quando ele veio a falecer, a equipe inteira ficou muito abalada. Sim, é o que ainda sentir essas emoções é o que nos torna humanos. O Sano está muito obrigada pela tua presença aqui no Saúde Mais, desmistificando e nos conceituando o que são os cuidados paliativos. Até a próxima. O Saúde Mais, mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência. Fica por aqui. Tchau, beijo. Se cuida. Até a semana que vem. Tchau, beijo. Tchau, beijo.